Os Amaros, Morenos e Davis Os Pablos, Pedrinhos, todos esses guris Vão botar pra quebrar lá pelo ano 2000 Levo fé mesmo que pra mim é então Não dê mais pé, ainda assim estarei a favor da maré Maré da água dos beijos que multiplica os peixes do amor Os Pães do Desejo Lá pelo ano 2000 eu quero estar na pele, nos olhos e nos sonhos Dos meninos do Brasil eu quero estar na pele, nos olhos e nos sonhos Dos meninos do Brasil eu quero estar na pele, nos olhos e nos sonhos Dos meninos do Brasil Os Amaros, Morenos e Davis Os Pablos, Pedrinhos, todos esses guris Vão botar pra quebrar lá pelo ano 2000 Levo fé mesmo que pra mim é então Não dê mais pé, ainda assim estarei a favor da maré Maré da água dos beijos que multiplica os peixes do amor Os Pães do Desejo Lá pelo ano 2000 eu quero estar na pele, nos olhos e nos sonhos Dos meninos do Brasil Eu quero estar na pele, nos olhos e nos sonhos Dos meninos do Brasil Eu quero estar na pele, nos olhos e nos sonhos